E agora nós vamos fazer a declaração dos BDRs. Olha só, eu gosto de acompanhar esse relatório aqui. Esse relatório antes ele se chamava até ANA. Agora ele veio com outro nome aqui, relatório consolidado do portal do investidor. Mas tudo bem, aqui por exemplo eu estou vendo que eu tenho apenas um BDR aqui e a quantidade é 2. E é o mesmo que eu tinha no ano anterior. Eu não comprei mais, mas esse aqui eu ganhei na Cisão, se eu não me engano, lá do Itaú, da XP, teve um negócio assim e nós recebemos alguns BDRs. No caso eu recebi apenas 2, mas não comprei mais e agora eu vou declarar ele. É muito simples, a gente vem aqui em Bens e Dívidas. Aqui pesquisando já aparece BDR aqui, vou clicar nele. Como eu não recebi nada, eu simplesmente vou clicar aqui, repetir o valor. Continuo com os mesmos dois. Aqui está vendo, tem os dados dos custos dele, foram duas ações desse BDR. E Cisão Itaú aqui, dessa data. Então, basicamente é isso. Agora eu vou salvar e OK. E vamos para o próximo.